A nossa carreira é uma carreira de planejamento de gestão urbana, é uma carreira que a gente julga fundamental como embasamento das políticas públicas, principalmente a política de uso do solo. A gente queria que o senhor falasse sobre isso, o que o senhor acha, qual é o posicionamento do senhor? Em qualquer cidade, não importa o tamanho, a estrutura, a carreira de analista, de planejamento, de urbanismo, é fundamental. Em qualquer cidade, mas em Brasília não pode. Por uma razão muito simples, nós somos uma cidade que somos patrimônio, mas uma cidade onde somos vivos. É uma cidade patrimônio, mas viva. Como casar a cidade viva com a cidade patrimônio? Isso é através de um rigor, uma competência muito grande na área de cuidados urbanísticos. E aí entra o papel dos arquitetos, dos urbanistas, que são analistas, e que são aqueles que cuidam de fazer com que a cidade viva continue traçando. Ela continua se ajustando. Tem que se ajustar. A cidade vai se ajustar. Mas sem romper aquelas qualidades do traçado que fazem de Brasília patrimônio histórico. Por isso, eu apoio a minha admiração pela carreira de todos vocês. Muito obrigado. Passa mais além do céu de Brasília. Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela sim. Gosto de brilha, música de preto, gosto tanto dela sim. Essa despessura de paixão é loucura do coração. Minha foto e o azul, o bolso, o meu azul, o luz do sentimento. Esse imenso despedido amor vai além de ser o que for, vai além de onde eu for. Gosto que sou minha cor, minha linha de preparo, mas é doce morrer nesse mar. Mãe, te lembra que nunca esquecer. Se eu tivesse mais alta pra dar, eu daria. Isso pra mim é de ver. Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela sim.